O automotor veio até São Paulo para mostrar tudo que mudou no novo Kwid 2023. O compacto da Renault está cheio de novidade, tanto por fora quanto por dentro. Acompanhe a gente! De cara dá para notar que a frente foi o que mais mudou no novo Kwid. Agora o sistema óptico CV é dividido em dois andares, a gente já conhece o sistema de outros carros. Aqui na parte superior fica esse filete de LED, que é o DRL, o sistema de iluminação diurna do carro. E aqui embaixo os novos faróis com dupla parábola e garante bem mais energia na hora de dirigir à noite. O para-choque também foi redesenhado e essa parte de baixo também, agora tudo em preto, que reforça, segundo a Renault, o estilo SUV do carro. Outra novidade importante aqui nessa versão Intense, que é opcional, é o teto bitom. E com eles vem a nova roda de liga leve de 14 polegadas, também opcional e só vem junto com o teto bitom. Finalmente um Kwid sem calota. Vamos ver lá atrás o que foi que mudou no carro. Na traseira quase nada mudou, a gente vê que tem um novo desenho nas lanternas, inclusive com esse sistema de LED de assinatura. As lâmpadas não são em LED, mas tem essa assinatura em LED em C, que deu mais charme ao modelo nessa versão Intense. E do outro lado tem a Outside Aventureira, que a gente vai mostrar a partir de agora. E agora estamos aqui mostrando a versão Outside, que é a versão topo de linha do Renault Kwid, que ganhou inclusive essa cor, a Blue Iron. Bonito nesse visual, que você vê o diferencial. Daqui, olha, os para-choques, ele tem mais preto aqui e esse cinza para diferenciar das outras versões. Mas o resto, ele é tudo igual, não tem opcional. A roda de liga leve já é de série nessa versão e vamos mostrar agora por dentro o que foi que mudou e tem muita novidade também lá dentro do novo Kwid. Essa aqui é a versão Outside, a cabine, que teve algumas mudanças, começar pelos bancos, novos tecidos. Esse detalhe aqui em verde, que é exclusivo dessa versão. Em relação à tecnologia, o que é que temos de novidades aqui? A central multimídia ganhou mais 1 polegada, agora são 8 polegadas, mas é a mesma mídia-nave. Você tem que colocar o cabo para fazer o espelhamento com o seu smartphone. O painel de instrumentos também, você vê aí nos detalhes, que ele ganhou LED nos contornos, ficou bem interessante, bem um grafismo novo, ficou mais bonito. E detalhes também de acabamento, como aqui em volta das saídas de ar-condicionado, na manopla da marcha, tudo isso são detalhes que compõem o novo Kwid 2023. E agora chegou a hora de dirigir, vamos saber o que é que mudou na mecânica do novo Kwid. E finalmente chegou a hora de a gente testar o novo Kwid 2023, aqui nas ruas de São Paulo, para ver se as mudanças também chegaram à mecânica do carro. A gente já mostrou que por fora ele mudou bastante na frente, um pouquinho atrás, mas principalmente no interior, com esse novo grafismo aqui do painel de instrumentos, nova central multimídia, e alguns detalhes de acabamento que estão um pouco mais caprichados. Mas será que o motor realmente ficou um pouquinho mais potente, como diz a Renault, e mais eficiente, que é mais importante para esse tipo de categoria de carro? A gente vai comprovar agora. A Renault fala num ganho de 2 cavalos de potência, na potência máxima com o etanol, chegando agora a 72 cavalos, e o torque na casa dos 10 kgfm. A gente sente o carro um pouco mais leve, realmente ele está com gasolina, não está com o etanol aqui, então está com 68 cavalos de potência. E o carro segue com aquele mesmo desempenho, bom para a cidade, você não sente falta de força, você não sente falta realmente de potência. Na cidade é um carro estritamente urbano, então você dá uma reduzida de marcha, 4 mil giros, e o carro responde muito bem para uma retomada. O carro realmente continua com a relação peso-potência muito interessante. Em relação ao consumo, a Renault fala de um ganho de até 5% de eficiência nesse motor que foi modificado e recebeu o sistema de start-stop. Esse sim deve ser o principal fator nessa economia de combustível, porque é um carro urbano e você sabe que na cidade é que ele para, acelera do trânsito e os semáforos e tudo mais. Então, nesse momento que o carro está parado, o motor desliga automaticamente e a gente vai mostrar para vocês que isso é de série em todas as versões. Aqui, o sistema de start-stop, você para no semáforo, o motor para completamente, depende aí também da questão da eficiência, da melhora no consumo de combustível. Botou o carro em marcha para sair, o motor liga automaticamente e vida que segue. E aí, gostou do novo Kwid? Lembrando que agora são só três versões, a Zen, a Intense e a Outsider. Os preços você encontra na descrição do vídeo, porque quando a gente testou o carro ainda não tinham sido liberados. Então, deixa seu comentário e solta para os amigos esse vídeo para todo mundo ver a novidade da Renault. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho